E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo Bros. representando a Start Gamers E hoje vamos dar continuidade com o Let's Play de Super Mario Bros. The Lost Level Vamos lá então, não vamos perder muito tempo Salvar aqui E esta fase é bem complicada Esta fase eu demorei muito pra... Esta parte é a parte mais complicada pra mim, na minha opinião, da fase É aquela ali entre outras, né? Porque o jogo, ele aumenta muito o nível Esse é um dos níveis mais elevados do jogo Não é tão difícil assim Mas pra algumas pessoas é bastante difícil Eu, na minha opinião, não acho tão difícil assim Mas tem algumas partes que é bem complicado Vamos tentar entrar nesse cano aqui É, consegui, eu não sabia Que poderia entrar naquele cano É, aqui tem moedas E vamos lá Vamos continuar Esta parte... Eu não lembro o que tinha que fazer Pera aí Planta Carnívora Ela está a mesma coisa de dificuldade Não está mais fácil nem mais difícil Salvar aqui Só que ela está... Como eu vou te explicar? Ela está um pouco mais... Rápido Na hora que ela entrar no cano assim Na hora que ela sai do cano Ela está mais rápida E eu não estou conseguindo fazer essa coisa simples Vamos lá então Galera O mais importante de fazer aqui É só você fazer aqui Salvar Vim aqui Pular em cima dessa tartaruguinha Que ela era para ter vindo um pouquinho menos Tá, pera aí Espera, ela vai e volta Volta Isso É, mas ela era para ter vindo um pouquinho Pera aí É galera Esta parte... Esta faixa está muito complicada Pera aí Pera aí Consegui Era só fazer... Ai meu Deus Eu passo uma parte difícil Vou salvar aqui Não sei se foi uma boa hora Mas tudo bem Eu estava com vontade de salvar mesmo Porque senão eu poderia morrer Não 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 vem jogar esses martelos Eu não gosto de martelo Não Sai Sai daqui Salvar aqui de novo Galera Só para vocês perceberem Como o nível elevou bastante Ah, e esse vento de novo E eu não gosto desse ventinho Aí, passei a fase Vamos lá Fase 2 Mundo D Esta fase eu não lembro muito Faz muito tempo que eu não jogo este jogo aqui galera Então tem algumas coisas que eu não lembro Este mundo aqui O mundo A, B E o C e o D Ah, esta fase Ela tem uma coisa bem parecida O começo dela Ela é bem parecida Com a primeira fase da neve Lá do quinto mundo É quinto mundo Eu acho que é É quinto mundo Droga Eu não estou grande Então eu não posso quebrar os negocinhos E vou tentar Eu vou tentar entrar no pé de feijão ali Subir no pé de feijão Isso aí Consegui Salve aqui Stage 2 Bônus Ah, sobre As nuvenzinhas É Essas nuvenzinhas que ficam aqui paradas Elas só servem para ficar você Paradas aqui Para você Continuar correndo E pegar suas moedas Eu voltei para o lugar onde eu estava Deixa eu ver Não É, voltei sim Tá, vamos lá Vou salvar aqui E essa parte é uma Mais uma das partes Com essas molas aí Que eu odeio essas molas E esta é a última parte da fase Ah, e agora que Ai, droga É, eu não consegui Essa parte eu acho muito complicado Droga, quase, quase, quase Ah, não É, galera A música continua mesmo O cenário está bem legal Eu acho que modificações Na... Se alguém fez algum Ví... Algum jogo parecido com esse Com modificações Poderia modificar a água Porque seria mais fácil As pessoas poderem nadar na água Eu achei legal Mas eu acho que está muito difícil Essa parte E eu não estou conseguindo Passar essa parte simples Que ela não é tão difícil assim Ah, meu Deus do céu Ah Ah, meu Deus Isso já são mais de mil vezes Que eu estou morrendo Na mesma parte Para de morrer na mesma parte Isso Salve Isso, passei Finalmente passei Vamos lá Aí, galera A terceira fase Que é o cenário aí De uma igreja Com uns Uns mísseis Vamos pegar esse cogumelo Cogumelo nesta fase É muito bom Então você sempre Tem que dar uma Sempre tem que tentar Conseguir um cogumelo Droga Sai, planta carnívora Você é do muito mal Isso Toma Agora eu vou correr É, eu vou correr Eu não gosto de vocês não, hein Sai daqui Sai daqui Sai daqui É, eu vou salvar Não sei se era uma boa ideia Mas Eu Tive que fazer isso mesmo É, morri Droga Galera Esse let's play Eu estou usando bastante State Savage Mas Eu Eu uso As vezes Eu uso Por causa que Eu acho que Eu não Essa parte aqui Eu não treinei muito Então Os vídeos que eu não Vou usar State Savage É que eu dei uma treinada Daí eu não precisei Fazer isso aqui Que eu estou fazendo agora Que eu não gosto muito De usar State Savage Então Vamos lá Aqui Pula aqui Ai, sai daqui Sai Sai daqui Não Pula Ainda galera Não consegui colocar som Nos meus vídeos Mas eu vou conseguir Isso é sério Vou conseguir mesmo Essa parece que é a última parte Da fase É, ela é mesmo Isso aí Última fase A verdadeira Última fase Do jogo Pelo que eu lembro Ela é É É a última fase mesmo Ela tem umas modificações Vocês perceberam que é a mesma fase Ela é exatamente igual Só que os inimigos Estão mais fortes E também Tipo Esse aquele foguinho ali Ele era menor Ele não era esse O maior aí Ele era o menor Então essa foi a modificação Que fizeram Salvar aqui Sai fogo Vamos lá então Essa parte aqui Eu Essa parte que eu já dei Uma treinada Na última vez Que eu vim aqui Então eu já peguei o ritmo Ali eu morri Por causa que Eu já tinha dado uma errada A ordem da fase Eu não lembro se é igual Se Tu tem que entrar nesse cano aqui Igual no oitavo mundo Ou né Que esse cano aqui É Eu vou entrar aqui É Na verdade não é não Tentei entrar ali Não dá E vamos lá então Ai Que droga Quase Agora Agora consegui Não Também não é aqui Tentei entrar Não deu Mas Vamos lá Eu vou conseguir Corre É Estamos nessa parte aqui Que está só o cano Então Obviamente Tem que entrar ali Olha Não lembrava Que você iria Numa fase assim Galera Eu pensei que era Só castelo Faz muito tempo Como eu tinha falado Várias vezes Que eu já falei Nesse let's play Várias vezes Que faz tempo Que eu não jogo Esse jogo Então eu não lembro De algumas coisas Esse bloco aqui Ajuda muito E vamos lá Opa Salvar aqui É A moral tem que entrar aqui Mas eu vou Eu vou aqui por cima Ver se tem Não Não tem nada não Pensei que tinha Alguma coisa ali Isso aí O bônus Que não poderíamos Chegar na última fase E não ter bônus Galera Eu acho que essa aqui É a última fase do jogo Pelo que eu saiba É Vamos vir por baixo É Por baixo é melhor Aqui ó Senão eu poderia morrer Ah Isso aí Parece que eu morri galera Mas não morri não Salvar aqui E a música Tá muito tensa galera Ai droga Eu teria que Eu tinha que ter som Agora essa parte É tão legal essa música Isso aí Matei Finalmente Eu salvei a princesa De novo Ela foi raptada Para a segunda vez E consegui salvar ela E mais uma vez Ela vai abraçar ele E vai dar um beijo nele Beijo não Deu vários beijos Já está Cheio de beijos É Marius tá com Coraçãozinho aí Thank you Mario A for Has Restored Peace To you Kingdom Tá Diz aí Muito obrigado Mario Por ter me salvado novamente E mais ou menos É umas coisas assim Salvar aqui Isso aí galera Esse foi a última coisa Que eu Que tem nesse jogo Eu vou até clicar aqui Em kit Eu vim aqui em All Stars Que eu tô jogando no All Stars E vou mostrar para vocês Este é o último mundo galera Então significa que não tem mais do que isso O mundo D você não poderá ir mais Nenhuma vez Então você jogou o mundo A B C e D E deu Vou voltar aqui Isso aí galera Foi a última vez que eu estava nesse jogo Finalizei mais um detonado para vocês Não sei se vocês gostaram Mas eu gostei muito de fazer esse detonado para vocês E Isso aí então galera Salvamos todos os Toads Todos os Toads que estavam presos Salvamos a princesa novamente E Vou finalizando o vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Dê um joinha Valeu E tchau Até o Pera aí galera Só um pouquinho Que eu tive uma coisa aqui É save kit Até o próximo Let's play galera Valeu